O corpo de Zenaide Mendes Pereira foi sepultado neste domingo no cemitério de Irajá, na zona norte do Rio. Parentes e amigos estiveram na cerimônia. Eles ainda não conseguiam acreditar que ela foi morta de uma forma tão brutal. A dona de casa tinha 68 anos e foi encontrada morta na própria cama com marcas de agressões no corpo e no rosto. Na última sexta-feira, ela vestia apenas roupas íntimas. O feminicídio aconteceu na casa dela, na rua Marquês Queluz, em Irajá. Segundo informações da polícia militar, ela foi espancada e o principal suspeito de ter cometido o crime é o companheiro dela, Ludinir Santana, de 74 anos. Ele fugiu e está sendo procurado. A dona Zenaide conheceu ele na cadeia, evangelizando. Ela era pastora. E eu acho que ela não sabia exatamente por que ele estava preso. Depois de casado, ela acabou sabendo. Da mesma maneira que foi feito lá em 2005, da mesma maneira que ele assassinou a outra ex-esposa dele. A delegacia de homicídios da capital investiga um segundo feminicídio. Esse aconteceu em Bangu, na zona oeste do Rio. O crime ocorreu no início da tarde desta sexta-feira. A Aline da Silva de Oliveira, de 42 anos, foi brutalmente assassinada a tiros. A moça tinha acabado de pegar o filho dela na escola. O menino tem 8 anos e presenciou toda a cena de terror. O suspeito é o ex-companheiro, Márcios dos Reis Rezener de Oliveira. Testemunhas contaram que enquanto Aline andava com o filho, o homem desceu de um carro e atirou contra ela. A vítima chegou a se jogar na frente da criança e levou um segundo tiro nas costas. O menino teria corrido, mas foi alcançado e colocado no carro pelo próprio pai. Minutos depois, o ex-marido da vítima foi preso com um revólver por policiais do batalhão de Bangu. A atual mulher dele teria participado da execução e também foi presa. O veículo utilizado no crime foi apreendido. Segundo a investigação, Márcios e Aline brigavam na justiça pela guarda do filho. Ele queria morar com a criança em Brasília. Chegou a se mudar com o menino sem autorização da mãe. A justiça determinou que ele entregasse a criança para Aline. O menino foi encontrado agora tem uns 3 ou 4 meses no máximo. Foi em Brasília. Ela foi apanhar ele, trouxe, e aí acho que a situação piorou de vez, porque acho que ele, de alguma forma, houve o querer vingança, né? O filho dele presenciou tudo, uma criança, entendeu? De 7 anos de idade, presenciou tudo, pedindo para não fazer essa covardia com a mãe. Conta em detalhes o menino. Conta em detalhes essa covardia, essa brutalidade. O corpo de Aline da Silva de Oliveira foi enterrado no final da manhã desta segunda-feira, no cemitério Jardim da Saudade Sulacap, na Zona Oeste do Rio. Só na última semana, 3 mulheres foram vítimas de feminicídio no Rio de Janeiro. Na última quarta-feira, em Padre Miguel, na Zona Oeste, Ana Beatriz Nogueira teria sido vítima do próprio marido. Ela foi baleada e chegou a ser internada no Hospital Municipal Albert Schweitzer, mas morreu dois dias depois. O suspeito ainda não foi preso.